Música Três pessoas foram baleadas no começo da madrugada de hoje na comunidade Bariri, bairro Presidente Vargas, na zona centro-sul aqui de Manaus. Uma morreu e duas ficaram feridas. O crime aconteceu na rua Walter Raiol, na comunidade do Bariri, no bairro Presidente Vargas, zona centro-sul de Manaus. Foi a meia-noite e meia que os criminosos chegaram atirando ao longo de toda a via pública. Eram cinco homens que estavam dentro do carro, encapuzados e fortemente armados. Eles saíram atirando desgovernadamente. Uma das vítimas estava grávida. Já vieram de lá atirando. Os que estavam na rua, acho que nesse horário, eles estavam atirando. Estavam tudo com máscara, máscara de palhaça. Os criminosos não foram identificados até o momento. Segundo os moradores, o morto pode ser integrante de uma facção criminosa. O estado de saúde das outras duas vítimas não foi divulgado. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Lá no Viver Melhor, zona norte aqui da capital, ocupações ilegais tomam conta do conjunto. Pelo menos 700 barracos foram construídos irregularmente. O caso está na Justiça. Logo na entrada do conjunto, é possível ver vários barracos construídos nas calçadas. E outros ainda em construção. O residencial foi entregue em 2013 e é considerado um dos maiores conjuntos habitacionais do Brasil. Os beneficiários receberam orientações sobre a conservação do imóvel e regras para a boa convivência. Mas, depois da entrega, muitos moradores passaram a construir ilegalmente nas calçadas ou em locais de preservação. Cerca de 700 barracos entre casas e comércios foram construídos de forma irregular. Todos os invasores foram notificados. E agora os órgãos aguardam apenas a decisão da Justiça. Foram feitas as notificações, os levantamentos. Está pronto para se ajuizar e será feito na Justiça. O âmbito é judicial. 50 mil pessoas residem no Viver Melhor 1 e 2. A maioria dessas pessoas ocuparam as calçadas para montar algum tipo de negócio. Por meio do mapa, o superintendente da SUAB mostrou as áreas verdes que foram ocupadas ilegalmente. Em nota, o Implurbi afirmou que já realizou fiscalizações e que também possui várias ações e processos administrativos. As leis do nosso país rezam que somente através da reintegração de posse. Então, a instituição com certeza vai tomar essa providência e ajuizar a ação para que o competente, que é o juiz, possa decidir pela reintegração ou não da área. O radialista amazonense Joaquim Marinho enfrenta uma doença delicada, o Alzheimer. Os custos do tratamento são altos e, por isso, a família tem vendido livros e o acervo que ele construiu durante muitos anos. O material tem uma rica história cultural. Joaquim Marinho é o ícone da cidade de Manaus. Desde a adolescência, ele agita a cena cultural e política da capital amazonense, com irreverência e conhecimento profundo de música, artes plásticas e eróticas. Foi dele a primeira grande rede de cinemas da cidade, com os cines Chaplin, Oscarito e Grande Otelo, todos no centro. Essa casa, onde o radialista criou suas filhas, tem cerca de 50 anos. Mas há um ano se tornou a casa de cultura Joaquim Marinho, onde guarda as histórias e o acervo do colecionador. E a gente aqui tem um espaço multifuncional de cultura, de artes. Você quer fazer o seu aniversário, você pode vir para cá e fazer o seu aniversário. Você quer fazer o lançamento de um livro, quer fazer um show de rock, de reggae, de blues, MPB. Joaquim foi superintendente de cultura do Estado, criou festivais de cinema e sempre lutou pela preservação dos centros históricos. Mas o tempo passa rápido, a idade avança e o cansaço físico começa a aparecer. Aos 75 anos, ele está com Alzheimer e passa por um tratamento de saúde delicado. Está com um mal de Alzheimer já há seis anos, está em casa, não está interagindo tanto, conversando tanto, mas continua irreverente, continua dizendo tudo o que quer. Aquela cabeça fantástica, hoje está precisando de cuidados, a gente está cuidando isso. Na casa de cultura, muitas histórias em formas de livros, objetos e até discos de vinil estão à venda. Mas além de conseguir recursos com a venda desses materiais, o que a família quer mesmo é tornar o legado de Joaquim Marinho, conhecido por outras gerações. E é um grande legado, olha, o expediente bancário vai ter horários de atendimento diferenciados nesse fim de ano, viu? No dia 31 de dezembro, segunda-feira, os agentes bancários vão atuar apenas para balanço interno sem atendimento ao público. Já no dia 1º de janeiro, no feriado, os bancos não abrirão as portas. O atendimento só será retomado no dia 2 de janeiro, que é na quarta-feira. No próximo bloco, nossos repórteres mostram o que as pessoas esperam de 2019. É já, já.